Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Mais uma aula aqui do Laerte Ramos 2B, aula de leitura do Shinjuku. Antes de começar a aula, tem uns avisos, na verdade um embananamento ou conflitos que eu tive na aula anterior, que é o seguinte, né? O sistema liberou aqui gravação de som de fundo, além do microfone e da câmera. Eu testei na aula passada isso e eu joguei aqui um vídeo de fundo para virar uma trilha sonora. Só que o vídeo da aula passada, da turma passada, ainda não liberou, eu não sei se tem algum impedimento. Deve dar isso, mas eu não vou gravar trilha de fundo aqui para não dar problema, enquanto o outro vídeo não libera. Esperar que libere, se liberar estiver tudo bem, talvez eu faça aulas com gravação de músicas ambiente, além da monotonia da minha voz. Eu queria fazer isso faz tempo, na verdade, mas era muita gambiarra e não dava certo, né? Porque eu tinha que fazer o microfone gravar a caixa de som. Agora não, agora ele gravaria direto do computador a música, ele daria para rolar aí um esquema aí, um áudio, um vídeo aí com matéria sonora e vocês poderem ter uma distração outra que não a aula em si, né? Pode ser assim. Outra coisa que aconteceu na aula passada, a aula passada agora mesmo, que eu acabei de dar para os dois A, foi que eu gravei a tela com o OBS errado. Na verdade, eu não gravei, na verdade. Não gravei, aí a aula inteira eu dei e ficou em vácuo, né? Na verdade, gravei ela só para o centro de milhas. Então, eu não sei se essa aula não liberar. Se ela não liberar, eu vou refazer essa aula da outra turma, do zero, refazer ela do zero na outra turma para gravar de novo, porque é um clube da leitura e eu não posso pular, sabe? De um ponto para outro. Tem que ter uma sincronia, não, uma constância na leitura. Você não vai pular o capítulo inteiro e começar do outro. Então, talvez essa aula que eu dei essa semana, na outra turma, eu dei de novo na semana que vem. No caso de vocês, eu estou gravando aqui normal, com OBS. Não fiz besteira dessa vez. E também não tenho que ter sonoro de fundo, mas está tudo bem, né? Aí, o que vai acontecer? Então, eu vou ler para vocês de onde eu tinha parado. Shinjuku é mais tranquilo, no sentido de que é texto narrativo, é em prosa, não é HQ. E flui melhor, bem melhor do que o HQ. Mas, isso é coisas extras que eu estou dizendo aqui, devido ao fato de na aula passada, com a turma passada, de agora mesmo, de alguns momentos atrás, ter dado uns pepinos aí de... Eu tentar fazer umas coisas diferenciadas ali, devido a mudança do sistema, e eu fazer besteira sem querer. Mas é isso. Agora, continuando a leitura, e até onde der, que é um capítulo dois, né? Normalmente, Shinjuku, depois terminar os dois capítulos, deixa quieto. Aí, eu leio um mangá aqui, ou uma outra história, só para encher tempo mesmo. Eu acho que um capítulo dois é o melhor, em Shinjuku. Os capítulos são curtos, então, a leitura é muito rápida. E eu já estou bem avançado na obra. E eu não quero ler tão rápido assim, porque... Porque não vale a pena, né? Vamos ler devagar, com o nosso próprio tempo, né? E absorvendo o conteúdo, na medida do possível, dessa narrativa aqui, dessa história, que é quase um graphic novel, sei lá, um livro ilustrado, né? Não sei o certo, mas é bem interessante. De tudo modo, a gente está aqui no capítulo cinco, chamado Juiz e Jurado. Vou beber água, velho, decidi começar a aula, porque senão já viu, né? Sem tanta pressa, o afobamento, vamos com calma. A outra vez fiz besteira, não gravei a aula. Vacilei. Mas fazer o quê, né? Dessa vez, vamos tentar fazer direitinho. Lendo o texto, sem dar migué no conteúdo. Esse livro é difícil de manusear. Ele é muito grande. Beleza, Juiz e Jurado. Aí, começa assim, ó. Muito próximo a Shinjuku. Muito próximo a Shinjuku. Um complexo de prédios rompia os céus numa área recentemente construída de Hapong Hills. Hapong Hills. Hapong Hills foi construída na virada do século, num lugar que antes era uma grande mansão feudal. É um lugar que era uma grande mansão feudal. Suas ruas eram cheias de shoppings luxuosos para pessoas abastadas do mundo. Um lugar onde alguém poderia comprar um vestido de casamento em seda feito à mão exclusivo. Um anel de diamantes de 13 milhões de dólares e um hot... Hot Rod. Um Hot Rod. Já vejo já. Hot Rod europeu de luxo. Tudo no mesmo local. Hot Rod são carros de décadas de 1920, 30, 40, modificados. São carros antigos bem clássicos, né? E, além disso, ele poderia também... À noite, as ruas eram iluminadas por filas e mais filas de eritrinas, perfeitamente decoradas, seus galhos segurando pequenas luzes. Eritrina é um tipo de árvore, no Brasil, também chamada de corticeira. É uma árvore com uma espécie de cortina, né? É uma árvore com os ramos que caem, assim, dos galhos. E é bonito. Acho que eu já vi essa árvore em algum lugar. E continuando, então. Em um apartamento bem alto sobre a avenida, uma linda e loira americana relaxa assistindo televisão por satélite. Sua noite, entretanto, foi interrompida por uma batida na porta. Ela se levantou, parando um momento para afitar o contorno de sua sombra na parede. Ela vestiu um short de seda e verificou a câmera de segurança, à frente da porta. O corredor estava vazio. Já se preparava para voltar para a cama, quando ouviu outra batida. Ela se sobressaltou. Se assustou, né? Virou-se para o monitor, mas, novamente, ele não mostrava ninguém à porta. Curiosa, foi até a porta e abriu uma fresta. Viu um flash e escutou o clique de uma câmera, antes de fechar a porta com toda a força, trancando-a. Do lado de fora, Daniel olhava seu aparelho, que agora exibia a ficha da Interpol, de Kendra, e uma mensagem. Identificação positiva. Prosseguir com a prisão. Então, Daniel passou a perna nela. Tirou uma foto lá com aquele equipamento que ele tem, que eu não sei o certo que tipo de equipamento é. Mas, deu positivo. E agora ele pode encontrar a Kendra e ela é culpada, né? De acordo com o aparelho, né? Kendra Price. Você está presa de acordo com o estatuto dos Scouts, dos Scouts, número 965324. Kendra correu em pânico para pegar seu celular. Daniel já tinha escaneado a fechadura. Agora, após ter digitado o código, entrava com violência pela porta. A arma em mãos. Enquanto Kendra tentava por... Kendra tateava por algo ao lado da cama. Ele atirou um dardo em seu ombro. Enquanto Kendra tateava por algo ao lado da cama, ele atirou um dardo em seu ombro. Ela caiu sobre a cama. Tonta, mas acordada. O celular se soltando de seus dedos. Daniel pegou o aparelho, leu o número que ela tentou discar e desligou. Senhorita Price, acabei de te atingir com uma injeção de 40 ml de tranquilizante. Agora mesmo, você deve estar se sentindo meio tonta e confusa. Não quero ter que atirar de novo. Então, por favor, apenas relaxe. Não estou aqui para machucá-la. Eu só quero fazer algumas perguntas sobre uma conhecida sua. Angela Legend. Kendra encarou. E ele continuou. De acordo com o histórico de ligações, ela ligou repetidamente para você durante pelo menos seis anos. Você já viu essa mulher? Pergunta ele. Daniel mostrou a foto de Angela. A loira se bilou. Você tem alguma ideia de com quem está mexendo? Deu fora do meu apartamento e, talvez, se tiver sorte, não contarei a ele que você esteve aqui. Daniel olhou decepcionado e atirou mais dois dardos na moça, deixando-a inconsciente. Ele focou-se, então, em procurar pistas pelo apartamento. Qualquer coisa que pudesse ajudá-lo em sua busca por Angela. Cuidadosamente, procurou na bolsa dela. Depois, pela mesa. Numa gaveta, ele encontrou um livro cuja capa havia a mesma flor vermelha de seu cartão postal. Ele tirou uma foto do volume. Virou e fotografou o texto no fundo. No fundo, um endereço em Shinjuku. Daniel tirou uma caixinha preta de seu bolso. Dentro, três microtransmissores estavam postos sobre feltro negro. Ele colocou um dos transmissores embaixo do criado mudo, perto do telefone. Ele grampeou a casa da mulher. Ele pôs a inconsciente que entra na cama, removeu os dardos e desligou a luz. Obrigado pela ajuda, disse. Você foi muito útil. Ele silenciosamente fechou a porta enquanto saía. Então, o que ele achou aqui nesse apartamento, né? Ele coletou essa caixa, esse livro, né? Essa capa. É de flor vermelha, que nem a do cartão postal. E um texto no fundo. Um endereço em Shinjuku. Então, ele tem um endereço para seguir a investigação. Ah, meu cabelo tá uma bosta hoje, né? O cabelo já tá muito coisado. Vai dar desinúteis num youtuber idiota. Enfim, o exame fechou a porta e saiu enquanto saía. Alguns quilômetros dali, na cidade de Shibuya, uma neurocirurgião estava sentada sozinha no sexto andar, lendo cuidadosamente documentos, enquanto ouvia uma estranha batida na sala de exames. No começo, a senhora Sato ignorou o ruído, mas começou a aumentar o som. Então, ela decidiu investigar a fonte do barulho. E aqui, vou mostrar para vocês a imagem do Daniel Legend. Com o celular em mãos. Todo concentrado. O celular que ele tá usando? Não sei. É um equipamento que ele tá com o ouvido, né? Acho que é o Daniel. Não tenho certeza se é o Daniel também. Vamos ver a doutora Sato. O que ela vai fazer? É... Página certa... 5556. Certo. Conforme ela descia para o saguão, a luz... As luzes piscavam e apagaram por completo. Ela tentou o interruptor, mas o local continuava escuro. De repente, uma jovem japonesa, com um vestido vermelho, comprido, apareceu na sua frente. Parecendo muito aborrecida. Falou. Preciso de ajuda. Por favor, me ajude. Meu sensei me mandou aqui, ela disse. Professor, no caso, sensei, né? Aí ela pergunta. Como você entrou aqui? O escritório está fechado, jovem. Você terá que voltar amanhã durante o horário de funcionamento, disse a doutora Sato, confusa. Do nada, um canivete apareceu na mão da garota. A doutora Sato se espantou, enquanto a menina brincava com a lâmina, abrindo-a e fechando-a, andando em direção à doutora. Meu sensei está desaparecido e preciso da sua ajuda. A doutora começou a recuar devagar. Assim que sentiu a parede em suas costas, alcançou um painel e pressionou o botão que acionava o alarme do prédio. Os olhos da menina brilharam, vermelhos, e um vento ivante, vindo do lugar nenhum, correu pelo corredor. A doutora Sato fechou os olhos, açoitada pelo vento. Quando ela os abriu novamente, a garota de vermelho havia sumido. Com segurança, apareceu apressado pela porta dos fundos, gritando. Doutora Sato, o que houve? Então a moça, que nem vento, que nem magia, que nem névoa, sumiu. Só tipo um vampiro, né? Supõe. E aí muda a cena. Em Los Angeles, Stick levantou os olhos da mesa onde estava fazendo o balanço de sua boate. Um grupo de trabalhadores ainda estava reparando o dano causado por Daniel Legend, algumas noites atrás. Não só o aquário fora destruído, e com ele, seus premiados peixes. Como o andar inferior teve que ser reconstruído e drenado, por causa da imundação. Passaram, passariam, passariam dias antes de que pudesse ser reaberto. Então, o Stick ali na boate dele ficou ferrado, né? Por causa do Daniel. Um dos trabalhadores aproximou-se da mesa e falou assim, sick, e olhou através de seus óculos, de leitura. No que posso ajudá-lo? É o seguinte, um dos trabalhadores aproximou-se da mesa. Sick, ou Stick, né? Só que é abreviado. É olhou, o olhou através de seus óculos, né? Baixa no óculos assim, de leitura. No que posso ajudá-lo? Pergunta o Sick. Em abreviado, né? Em vez de ser Stick, é Sick. Meu nome é Rico, disse o trabalhador, entregando um cartão de visitas. Stick tirou um sanduíche de sorvete do frigobar próximo à sua mesa. Sanduíche de sorvete? Porcaria essa. Enfim. Aqui é quente, como um inferno, Rico. Você deveria se sentar e descansar. Quer um pouco? Disse oferecendo a comida, né? Um sanduíche de sorvete. Não, obrigado. Rico sentou-se, mas recusou a oferta de alimento. Meu amigo Pablo era um dos seguranças que foi ferido naquela noite. Ele disse que talvez você esteja interessado em informações sobre o cara que explodiu o seu tanque. Não preciso que me diga quem é, Pablo, disse Stick. O que me interessa é o outro cara. Ele lambeu os dedos, girou a cadeira e abriu um pequeno cofre. Tirando dele quatro pilhas gordas de notas de cem. Pilhas gordas de notas de cem devem ser uns quatro mil reais. Querendo sair do ramo da construção? Pergunta. Querendo sair do ramo da construção, né? Virar um delator aí, quem sabe, né? Uma coisa do gênero? Esse é o Stick, tá? Vou mostrar o Stick pra vocês aqui na imagem. É um típico... Porcaria. Essa página. É aqui. É um típico mafioso gorducho. Tá ligado? É o Stick. Continuando então. Rico encarou um monte de dinheiro. Como posso ajudá-lo? Perguntou. Algum scout imbecil atirou no meu aquário de meio milhão de dólares. Depois, o chefe dele o liberou da prisão. Após isso, ele sumiu da cidade. Eu preciso achar esse cara e ter uma conversa com ele. Então, Rico... Por que não me fala o que sabe desse cara? E... Então podemos discutir o seu futuro, né? Discutir o futuro, tá. O Rico sorriu. O nome dele é Daniel Legend. Nos conhecemos faz muito tempo. Fui à mesma escola que ele e a irmã, Angela. Os olhos de Stick se escancararam e um sorriso espalhou-se por sua face. Ora, ora! Que mundo pequeno! Fala o Stick. Ele já sabe quem é Daniel e já sabe quem é a irmã dele. E já sabe um pouco das coisas. O Rico é o colega lá que sacaneou e passou a perna agora no Daniel, né? Amigo da onça, né? Lazarento. Ele tinha aparecido já na história antes, né? Eu não lembro quando, mas tinha já falado dele antes. Eu esqueci, foi mal. Eu esqueço as coisas. É aí num momento seguinte, ó. Nesse exato momento, Daniel estava sentado num café 24 horas. Localizado no primeiro andar do condomínio de Kendra. Ele ligou o microtransmissor que havia deixado no apartamento. Kendra estava acordada e usando o telefone. Daniel escutou a conversa. Não faço a mínima ideia de como ela entrou, ela dizia. A porta estava trancada, estava fechada. Ele me atingiu com os dardos tranquilizantes. Não. Não, chefe. Acho que era o irmão de Angela. Ele falou dele... Ela falou dele algumas vezes. Não, não, chefe. Acho que era o irmão de Angela. Ela falou dele algumas vezes. Certo. Estarei lá em uma hora. Também te amo. Falar a Kendra, né? Usando o óptico, Daniel ativou um rastreador do número que Kendra havia ligado. Ele começou a procurar no banco de dados, mas parou. O número era o mesmo que havia no livro do apartamento de Kendra. No livro no apartamento de Kendra. Então ele encontrou uma informação redundante ao rastrear essa ligação de Kendra. E a ligação dela é importante, ó. Ela disse o seguinte, ó. Não faço a mínima ideia de como ele entrou. A porta estava fechada. Ele me atingiu com os dardos tranquilizantes. E não, não era o chefe. Acho que era o irmão de Angela. Ele falou... Ela falou dele algumas vezes. Certo? Estarei lá em uma hora. Então a Angela... Lá pra algum lugar. E... Capítulo 6. O nome do capítulo 6 é Despreparado. Mas antes do capítulo 6, vamos ver essa imagem linda aqui. Difícil de julgar se é arte ou não. Mas eu particularmente gostei. Gostei muito. Porque é uma imagem de mosaico de cores. Olha isso aqui. Da hora, cara. Dá pra ver? Mosaico de cores. Várias cores nessa capa aqui. Fazer uma capa. Uma obra bem interessante, né? Eu chutava a mano. Mostrando umas sombras, né? Umas sombras escuras. Numa rua cheia de colorido. Um mosaico... De vários indivíduos. Essas sombras podem ser entidades como seres humanos ou não. Fica na interpretação do leitor disso aqui. Ou, no caso, na sua interpretação e na minha interpretação, né? Mas eu gostei da imagem. Eu gostei mesmo. Mais capítulo 6, então. Despreparado. Temos meia hora ainda de aula. Vamos ler esse aqui. Depois que acabar ele, a gente vai pra mangata. Olha, eu sou desse capítulo só, senão eu acabo o livro muito rápido. Então vamos lá. Enquanto isso, em Los Angeles, Stick viajava em sua limusine, compenetrado em uma conversa com o seu contato na polícia. O nome é Daniel Legends, disse Stick. Ele é um scout. Trabalha para um financiador que responde pelo nome de Lucius. Lucius Johnson. Acho que ele fugiu da cidade. Por isso, preciso que você cheque o passaporte dele. Sim, os pseudônibus conhecidos também. Claro, eu espero. Stick cobriu o telefone com as mãos e inclinou-se em direção ao motorista. Para o grupo de lanchonetes à frente. Estou faminto. Que lanchonetes é essa? Eu falei em plural, lanchonetes estranho. Enfim, estou faminto. Ao telefone, o oficial de polícia retornou. Stick. Stick. Um dos passaportes foi usado em Tóquio ontem. Ótimo, respondeu Stick. Alguma coisa da irmã? Talvez possamos pegar dois coelhos com uma caja dada ou única caja dada. Dois coelhos com uma única caja dada. Aí é num outro parágrafo. Um táxi branco pérola com o interior forrado com plástico seguia pelas ruas de Tóquio. Correndo pela noite. Acabamos de entrar em Shijuku. O motorista informou Daniel. Onde você quer que eu te deixe? E Daniel falou. Me leve para o Popeyes. Disse Daniel. O motorista apareceu surpreso. Opiês. E ah, esse Popeyes. É Popeyes. Eu não sei a pronúncia disso. É Popeyes. Não é para turistas. Disse. Posso recomendar um restaurante no Plaza próximo à estação de trem. Apenas me leve para o Popeyes. Ordenou Daniel perdendo a paciência. O motorista imediatamente parou o veículo. A porta traseira abriu-se. Silenciosamente. O que está fazendo? Perguntou Daniel. O motorista meio que regou, né? Na hora. Saia do veículo. Seu destino é seis quadras à esquerda. Depois da loja de celular. Siga pela viela oposta ao restaurante de massas. Procure o nome Pope em neon. Ficou 700 yens. O tom do motorista mostrava claramente que ele não estava para brincadeiras. Expulsa o cara do táxi. Vá. Sina tipo assim. Se vira. Daniel não estava com vontade de se estressar ainda mais. Ele entregou ao motorista o dinheiro e saiu em uma das esquinas mais movimentadas que já havia visto em Shinjuku. O ar fresco da tarde e a pressa da avenida eletrizavam o Daniel. Fazia tempo que ele não se sentia conectado a uma cidade assim. Ele se sentiu tonto e o perigo parecia ameaçar a cada esquina. Enquanto o Daniel era hipnotizado por cada detalhe da vizinhança. A rua estreita que o motorista havia descrito estava mais próxima do que ele esperava. E o restaurante de massas fervilhava de fregueses. Imediatamente, à sua esquerda, a viela oposta estava mergulhada em escuridão. Em uma das esquinas, havia um prédio modesto. Uma porta negra de metal com a placa neon escrito Pop acima. Ele tirou uma foto da viela com seu aparelho e, usando o zoom, observou melhor a porta e o aviso. Não detectamos nada estranho. Não detectando nada estranho. Ele decidiu observar o restaurante de massas. Então, ele viu o Rokun. Conforme entrava no restaurante, o vapor vindo dos potes de massa atingia sua cara, como uma parede de umidade. No canto, o Rokun estava comendo, com um cigarro em sua mão, sentada com um bando de punks, conhecido como Shimpira. Eles não perceberam Daniel. Ele sentou-se numa mesa, levantou o menu e apontou para uma cerveja enquanto espiava o Rokun. Foi com aquela menina bacaninha que ele encontrou antes. Meia coligial e tal. O cozinheiro abriu um pote e arrastou para sua frente. Daniel colocou uma foto de Angela sobre a mesa. Conhece essa moça? Perguntou. O cozinheiro não respondeu. Daniel tentou. Do you know here? Do you know where Popeyes is? Que é o local, né? O local ficou em silêncio. Ei, Branquelo! O Rokun gritou. Ela levantou e falou. Por que você quer ir ao Popeyes? Perdão, disse Daniel. Meio assim, né? Como assim? Então, tá naquele esquema, né? Ele tá meio que achando o lugar e tal. Tá na história de massas. E ele deu uma perguntada de que local era esse para sondar, né? Tipo, será que é um local perigoso? Será que alguém conhece? Só que nessa, a moça ouviu, né? Aí perguntou. O que você quer ir no Popeyes? O que você quer ir? O que você quer ir lá? Qual a sua treta, mano? Qual a sua treta? Aí mostrando aqui Daniel. Uma situação que eu não sei descrever direito. Mas para mostrar para vocês. Daniel e um muro. Eu não sei que muro é esse. Diferente, né? Não entendi muito essa imagem. Agora voltamos para a narrativa. Perdão, disse Daniel. Ele tinha falado antes. Aí na próxima página. Ela riu com escárnio. Popeye não é lugar para turistas. Um, Shimpira, ao lado de Rokun, encarou Daniel. Um jovem assassino levantou-se e estalou os dedos. Outro, Shimpira, sentou-se ao lado de Daniel e colocou sua arma no balcão. Daniel estava cercado. Você está em Sinjuku, imbecil. Aqui não é seu território. E se quiser sair daqui, vivo, sugiro que corra. Rokun riu. Esse é um jeito muito rude de se falar com alguém, disse Daniel, casualmente bebendo sua cerveja. Antes que Daniel tivesse tempo para reagir, uma cadeira bateu com tudo na lateral de sua cabeça, jogando-o no chão, enquanto Shimpira impulsionava-se para atingi-lo novamente. Daniel rolou para fora do caminho, levantando-se num salto e chutou o agressor. O Shimpira desviou-o, jogando-se contra a junk box no canto, quebrando-o, enquanto seu amigo avançava para a pistola no balcão. Com um baque, Daniel amassou a mão do homem contra o balcão, desarmando-o. Daniel girou em reação a Rokun, mas alguém o agarrou por trás. Daniel virou-se, pronto para atacar, mas deu de cara com um detetive japonês. Sua pistola apontada para o peito de Daniel. Surpreso, Daniel levantou as mãos. Rokun escapou do restaurante para a viela. Pelo canto do olho, Daniel achou ter visto ela oscilar. E então, uma bola de luz disparou do local em que ela estava. Você viu aquilo? Perguntou Daniel. Viu o quê? Gruniu o detetive. Aquela garota, ela simplesmente desapareceu. Então, ele olhava de lado, né, quando ela ia para a viela. Pelo canto de olho, Daniel viu ela oscilar e, do nada, a bola de luz disparou pelo local e ela não estava mais lá. Assumiu. E aí, ele fala, o detetive. Não vi nada. Contra a parede forasteiro, disse o detetive. O policial começou a revistar Daniel quando o opt captou. O detetive tirou do bolso de Daniel e o analisou. Curioso. Um Optic MT-40. Um aparelhinho bem chique. Eles não dão isso para qualquer um. Na verdade, só conheço duas unidades dos euas que carregam isso. Espiões e scouts. Qual deles é você? Ele conhece duas unidades dos euas que carregam isso. Ele é um scout, no caso, né? No prédio médico de Shibuya, a doutora Sato andava para o seu carro. Mudou de parágrafo, mudou de narrativa. No prédio médico de Shibuya, a doutora Sato andava para o seu carro. Acompanhada de um segurança. Melhor prevenir do que remediar, especialmente depois daquele incidente em seu escritório com a garota. Está ouvindo isso? Perguntou a doutora preocupada, parando. Ouvindo o quê? O guarda parou, confuso. Parece um choro, falou a moça. Não, desculpe-me. Não ouço nada. Aqui está o seu carro, doutora Sato. Ela ligou o motor e soltou o freio de mão, observando o guarda enquanto ele se afastava, incapaz de relaxar. Um flash a fez olhar pelo retrovisor. O banco traseiro estava vazio segundos atrás, mas agora a moça de vermelho inclinava, se brincando com o seu canivete. Meu sensei disse que chegou a sua hora. Ela se bilou. A doutora Sato pulou para fora do carro, gritando pelo guarda enquanto o carro descia devagar contra um pilar de cimento. Ela teleporta, cara. Que bizarro, mano. Será que a Arokun é a mesma moça do canivete? Acho que é, né? Sei, cara. Essa mulher teleporta, mano. Aí, voltando para a narrativa aqui. Lá nos Estados Unidos. Lúcio sentou-se à mesa de seu escritório, ouvindo o telefone tocar, aparentemente perturbado com a arma apontada para a sua cabeça. Viu? Eu disse que não conseguiríamos contatá-lo. Ele está fora e a sede dos scouts não me diz onde ele está. Ele terá que se apresentar à corte sem ser essa segunda, a próxima. Tenho certeza que ele vai aparecer. Então, Stick, adoraria sentar e conversar com você o dia todo. Mas tenho trabalho a fazer. Lúcio com a arma na cabeça, né? Apontada para a cabeça dele. Falando, não estou achando o Daniel. Não estou achando. Aí ele fala ainda. O Stick fala. Eu sugiro que você ache, o ache e o mande para mim imediatamente. Não gostaria de ter que fazer algo que o impeça. Não gostaria de fazer algo que impeça o Sr. Legend ou você de ir à sua audiência, disse Stick. Está me ameaçando? Perguntou Lúcio levantando uma sobrancelha. Apenas alertando. Stick abaixou a arma e ele e seu associado saíram do escritório. O carro estava já na avenida quando o celular de Stick tocou. Ele já tinha caído fora do prédio do Lúcio ali. O carro dele estava na avenida quando o celular de Stick tocou. O dono do clube respondeu sem ver o número. Sim. O que conseguiu? Verdade? Então, ele se conectou à rede do Japão duas horas atrás. O que mais? O que ele estava procurando? Preciso que entre em contato com a agência japonesa e veja o que consegue com eles. Ligo para você quando chegar ao clube. Parece que iremos para Tóquio. Fala o Stick. Ele está caçando o Daniel desesperado, assim. Tipo, vou pegar esse maldito e vou encontrar ele e não quero nem saber. Interessante, né? Interessante. E ainda para a próxima página, 64. Vamos para o capítulo 7, já. Vou mostrar para vocês a imagem que eu estava esquecendo, já. Daniel cercado dos moleques lá, dos caras com a... No bar, né? No bar. O lugar onde ele estava, olha lá. Vou fazer direito isso aqui. Então... Eita, com a mão na frente não, né? Daniel aqui. Assim. Daniel aqui, tá vendo? Minha galera lá. E agora, virando a página, também tem uma imagem. Só mostrar a imagem do capítulo 7. Essa imagem aqui de capa, a folha inteira. Vou encontrar essa aí. Essa imagem aqui. Para cá. Aí. Eu não sei que imagem é essa, mas tem duas figuras. Uma em cima e uma embaixo. Deixa eu ver se eu entendo essa imagem aqui, porque ela dá... Está estranha, né? Eu não estou entendendo essa imagem. Ela é bem estranha. Parece um cadáver aqui na cabeça, aqui num canto. E no outro eu não entendi. Enfim. Tem 20 minutos de aula ainda. Não dá direto para ler mais um capítulo. Faço, faço. Mas eu não vou ler, porque senão acaba muito rápido. Tá? Em um próximo capítulo 7, ele tem... Nossa. Pouquíssimas páginas. Pouquíssimas páginas. Na verdade, uma página... Duas páginas só. É muito pequeno o capítulo, depois dessa imagem. Dá vontade de ler, tá? Mas eu não vou ler, não. Vou ver o 8 aqui para ver quantas páginas tem. É... O 8... O 8 tem um pouquinho mais. Também é pouca página o 8. É dois capítulos meio curtos, na verdade. Eu vou ler só dois para não acelerar demais. Mas está interessante a história. Está bem interessante. É... Mas tem muita imagem aqui. Muita imagem. Muito desenho. Muita coisa legal. A gente vê depois. Agora, voltando para o capítulo 7. Marcando a página aqui. O capítulo é Instintos Assassinos. É o nome do capítulo 7. Instintos Assassinos. Depois a gente lê. Está correndo muito rápido, né? A história, ela é muito dinâmica. Mas comentando um pouco sobre a obra, em geral, né? Pode dizer assim, antes de falar do... Nossa, muito para cá. Do mangá, né? Que eu vou ler daqui a pouco. Ou pelo menos matar o tempo com ele. É... Eu, particularmente, não entendo o que é um Optic MT40. Eu não entendi a tecnologia dele. É tipo um... Uma câmera. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um banco de dados inserido. Ela acessa redes. Ela acessa redes privilegiadas e tal. Uma coisa importante que você entende fácil é o Stick querendo caçar o Daniels. O Stick caçar o Daniels está de boas, né? Normal. O cara é passado para trás e tal. Uma coisa que é um pouco legal também e é fácil de entender é o próprio Daniels buscando a irmã, que é a Angela. É uma coisa tipo boas e fáceis também. O arco da Arokun e o arco de Shinjuku ou de Tóquio, em geral, né? É um pouquinho mais, assim... Nebuloso. Bem nebuloso. Ainda não sacou qual é a lógica do negócio. Mas, ali, a lógica de um Skull, o que é um Skull, como o Skull funciona, como um Caçador de Recompensas barra Detetive e toda essa trama aí que vai se desdobrando é ok. As tramas dos poderes, como, por exemplo, Teleport e Doutora Sato também, que acabou de ser introduzida, a gente ainda não sabe, tá? A gente está em... Enfim, não sabe. A gente está em processo de descoberta. Mas, até o momento, a história está bem madura. A gente está quase no meio do livro. Está bem interessante. Eu estou gostando bastante do Daniel, principalmente. Um personagem funcional, assim, um cara... Como ele abordou a menina aqui foi legal, né? Como ele deu tranquilizante nela. E pegou e pôs uma escuta no quarto dela também foi legal. Descobriu algumas informações. Mas, esse lugar, esse lugar é para o Paz aí. Há um pouco ainda não sabemos o que é que é, né? Tipo uma... Uma sede dos criminosos de Shinjuku, talvez. E eu estou gostando bastante da perspectiva Los Angeles e Tóquio. Los Angeles e Tóquio, né? Faz um duplo, né? Mas, agora, vai virar só Tóquio, né? Porque a Legend foi para Tóquio. E, agora, fica só em Shinjuku, no caso, né? E, aí, aquele esquema de Los Angeles que é o início do negócio. Que é a apresentação do personagem. A apresentação do contexto dele de profissão. E o inimigo que ele faz, no caso. Que ele atirou no aquário do cara, né? E prendeu o outro lá também. Mas, o aquário tinha ido para o saco. E deu mó dano, também, na boate do cara. Porque imundou a parte de baixo e tal. Então, em geral, o Shinjuku, que é o livro em si. Está narrando lentamente. De maneira funcional. E construindo um cenário. E tem uma densidade interessante. Sabe? Uma densidade bacana. Eu, particularmente, estou gostando. Da arte do Shutakamano, também. Quando você pega, assim, para ver a expressividade da arte. É uma coisa bem marcante. É uma coisa bem original. E eu gosto muito da narrativa. A visual do livro. Narrativa visual mesmo. Não narrativa em texto. Mas a narrativa visual do livro. É interessante. E nisso, eu estou gostando bastante. Mas, para além disso, pessoas, agora. Acabando aqui os dois capítulos. Não vou acelerar muito mais. Eu vou pegar um mangazinho aqui. E ler para vocês, tá? É para amassar o tempo um pouco. Eu lembro que semana passada. Não foi aqui. Foi em orientação de estudos. Orientação de estudos. Eu li um capítulo de Junjito. Eu não lembro o nome do livro. Mas Junjito, né? Eu li um capítulo inteiro. Agora, não tem como ler um capítulo. Porque é um mangá de história. Quer dizer, tem como ler o capítulo. Mas não tem como ler um e finalizar. Porque o capítulo de Junjito é fechado em si mesmo. Ele começa e termina em si mesmo. Então, eu li uma história fechada. Agora, o mangá que eu vou ler não é uma história fechada. Não tem como começar e terminar. É um mangá de 11 volumes, se eu não me engano. Corrido, né? Uns volumes corridos. É esse volume aqui. E eu tô achando a edição da Panini dele muito bonita. É esse mangá aqui. You Are Lie in April. Tem um anime dele lindo. Deixa eu mostrar a capa direito, né? Que eu tô com a mão na frente. Agora eu tô com a mão na frente de novo. E eu gostei muito da capa desse mangá. A publicação da Panini... Eu gostei. Eu gostei. Eu achei bonito, assim. É papel jornal e tal, mas... Dentro do miolo do mangá é papel jornal. Mas eu gostei da capa. A capa bacana. Não a desenho. Eu tô falando do papel da capa. O papel em cima da capa. Achei legal. Gostei da textura. É, enfim. Eu vou ler pra vocês a historinha. Já no meio do caminho. Já na narrativa. Por uns 13 minutinhos. Por uns 12, 13 minutinhos. Até acabar a aula, tá? Daí é plantão de dúvidas e a aula acaba na segunda parte. Já vou copiar esse plantão de dúvidas. E vou colar aqui, já. No chat. Tô acelerando um pouco, mas não tem problema, tá? Mas vou terminar essa aula com leitura de Lie on Weeperl. Cheguei. Aí tem aqui no quadro da parede dele, né? Cheguei no sentido de Tadai Ma, né? Voltei pra casa. O Arima Kosei. Acho que é Arima o nome dele. O pianista na história. Ele fala cheguei enquanto entra em casa. Mais jovem vencedor. Prodígio Kosei Arima vence concurso de piano. Na parede tem esses quadros aí da vitória dele. Aí tem uma caixa assim no chão com certificado. É uma espécie de quadro, de homenagem, certificado, né? Concurso de piano Takahata. Primeiro lugar. Entre inúmeras outras coisas. Porque ele é um pianista mega famoso. Famoso no sentido de prodígio, tá? Que tocou por um tempo na infância. Ele tem 14 anos agora. Mas ele era muito famoso com os 8, 9, 10 anos. A mãe dele ensinava ele a tocar piano com muita rigidez. Ela era tipo uma mulher doente. Muito doente. Que era pianista, mas decadente, né? Não podia mais tocar. E tinha no filho como se fosse o herdeiro. E fazia ele tocar com rigor. Muito rigor. Como um cronômetro. Ele tinha que ser perfeito. O timing do Kosei tinha que ser perfeito. Ele ficou traumatizado com isso. Logicamente ele apanhava muito, né? Também porque a mãe dele era muito... Estava surtada. Literalmente surtada. E aí ele parou de tocar depois dos 11 anos de idade. Que a mãe dele faleceu. Até os 14. Ele não tocou num piano mais. Ele tocava no sentido de fazer trabalhos em relação ao piano. Mas ele nunca tocou uma partitura, uma música pra valer mais. Depois da morte da mãe dele. Mas ele ainda é lembrado como uma criança prodígio. Porque com 11 anos ele era um gênio. Esse é o plot do personagem. Ele entra na sala, no quarto. Tem um piano, um monte de papel pratontelado. Partitura, um monte de coisa. Ele entra com um buquê de flores. E fala, cheguei mãe. Enquanto eu entro na sala do piano, né? E aí mostra a foto da mãe dele num templo, né? Que nem japonês tem os templos de pessoas que já faleceram, né? Um templo assim com a foto da moça, da mãe dele. As flores que ele colocou ali. Os incensos. Bem budista, né? Ou shintoista, não sei o certo. Mas esses templos tradicionais de homenagem aos mortos que ficam nas casas das pessoas. É uma coisa estritamente japonesa, pode dizer assim. Eu acho. Não vi em nenhum outro lugar, de nenhuma outra cultura, esse tipo de templo pra homenagear os mortos dentro da casa. Mas ele olha pro quadro da mãe dele e fala. Hoje é seu aniversário de morte, né? Então faz alguns anos que a mãe dele morreu. O sonho de minha mãe, ou da minha mãe, era criar um pianista que viajasse pelo mundo inteiro. Ela era professora de música e me dava aulas todos os dias, por horas a fio, em meio a tapas e gritos. Ela não parava nem quando eu chorava. Ela não parava nem quando eu chorava. E falava o seguinte. Você tem que fazer sucesso na Europa, no meu lugar. Enquanto ele tá chorando com a cara vermelha, porque levou um tapão na mãe, com cerca de sei lá, uns 9 anos. E mostra a mãe dele com um tubinho no nariz assim, de oxigênio, e uma cadeira de rodas. E doente, né? Não sei qual doença que ela tem, mas ela tá definhando, assim. Aí ele fala pra mãe dele, chorando ainda. Se isso vai te fazer feliz e te fazer melhorar, eu vou me esforçar, mãe. Ele é em choro, tudo triste ali, né? Aí a narrativa do mangá é a seguinte. Quando os concursos na Europa estavam diante dos meus olhos, três anos atrás, minha mãe morreu. Ele tava quase chegando aos concursos europeus, mas a mãe dele morreu. Eu odeio o piano, mas continuo apegado a ele, por acreditar que não tenho mais nada. Sem o piano, eu me sinto vazio. Tudo o resto, tudo o que me resta é uma nota desafinada. Então ele aqui no quarto dele, dormindo com uma luva, né? Uma luva de proteção na mão. Não sei o motivo, mas ele dormindo aqui, pensando que tudo o que lhe resta é uma nota desafinada. E aí ele mostra a amiga dele, vizinha dele também, né? Amiga de infância. Olhando pra janela dele, né? No caso, a casa ao lado. Porque ela mora na casa ao lado da dele. Ela comendo umas porcaria. Na cama dela. Nada de piano hoje também. Fala ela baixinho. Enquanto ela vai dormir, né? Porque ele não tá praticando piano, né? Aí no dia seguinte, mostra ali... 3 da tarde. O horário do parquinho mostra. Ele 3 da tarde num parque. Parado ali no parque. E daí ele fala o seguinte, ó. É pensando, né? Ele marcou um horário com os amigos, no caso, né? Ele marcou um horário pra sair com a amiga dele. Melhor amiga dele. E a amiga dele tinha uma moça. Que no caso é essa moça loira aqui. Da capa. E... Pediu pra sair com um colega dele também. E pra fazer dois casais. Não ficar um de vela e tal. Ele tá fazendo um parque com a amiga dele. Enquanto essa outra moça tá sendo com o amigo dele. Eu esqueci o nome da moça. Esqueço mesmo as coisas pra mal. Daqui a pouco eu falo o nome dela. Aí ele pensa. Estão atrasados. O que aconteceu com a regra de chegar 5 minutos mais cedo? Eu que sou o convidado. E eles... Metódico. Fala ele. Eu que sou o convidado. E eles... Metódico. Metódico. Fala ele pra si mesmo. Aí ele olha pra uma árvore. No jardim. E vê um sapato. No galho. Da árvore. Ele olha assim pro sapato. E pega o sapato. Um sapato. Por que tem um sapato na árvore? Ele pergunta pra si mesmo. É alguma marcação de talismã? Ou marcação ou talismã? Aí... O par do sapato. Calças de mulher. Ele começa a achar um monte de roupa no parque. É som de escaleta. É som de escaleta. Ele começa a ouvir o som de escaleta. Tem um sapato aqui. Um sapato ali. Uma calça. Largada no meio do nada. Ele começa a ouvir o som de escaleta. Escaleta é um instrumento de sopro. E de... Você aperta os botõezinhos com o piano. Enquanto sopra. Aí forma um som específico da escaleta. Que eu não sei dizer o detalhe. Está tocando muito bem. A Miwa disse. De acordo com a amiga dele. A Miwa, né? A amiga dele disse. Quando conheci. Minha vida mudou. Tudo que eu via. Ouvia. Sentia. Tudo. A minha volta. Ficou cada vez mais colorido. De acordo com a Miwa. A amiga dele que fala. Quando eu conheci você. Tudo mudou. Minha vida mudou. Tudo que eu via. Ouvia. Sentia. Tudo. A minha volta. Ficou cada vez mais colorido. Aí ele olha assim. Para um parque de crianças. Um parque típico. Né? Japonês. Um parquinho. Com areia. Brinquedos e tal. E tem uma. Daquelas cúpulas gigantes. Você escala ela. E fica brincando naquelas cúpulas japonesas. Quem viu o anime. Sabe como é que é. Aí tem uma moça descalça. Em cima da cúpula. Tocando a escaleta. E é a frase seguinte. O mundo passou a brilhar. Dá uma reflexão. Tanto da Miwa. Que é a amiga dele. Quanto do próprio Arima Kosei. Ao ver essa menina. Tocando escaleta. No parque. E falando que o mundo passou a brilhar. É uma narrativa metalinguística. Dúbia. No mangá. Que denota. Tanto os sentimentos da Miwa. Quanto os sentimentos do próprio Kosei. Ao interagir com a moça loira aqui. Ele olha. Pombos voam. Ele olha. Ela tocando a musiquinha bonita ali no parque. E chorando. Ela está emocionada. Enquanto toca. E ela olha para ele. E os pombos voam. E ela olha para ele. E ela com a escaleta na mão. E ela olha para ele enquanto chora. Lágrimas. Soprei forte demais. Fala ela. Cof, cof. Moça. Os pombos não vieram. Os pombos não vieram. Fala a criançada lá embaixo. Ouvindo ela tocar. Ué. Que estranho. Eu fiz o som certo. Pergunta ela. Eu fiz o som certo. Só dá com corneta. E isso aí é uma escaleta. Trompete. Então ela queria que os pombos viessem, né? Para brincar com as crianças talvez. A música não se importa com a nacionalidade, etnia ou espécie. Fala a mocinha ali. A música não se importa com nacionalidade, etnia ou espécie. Vamos testar juntos. E as criançadas lá. Eu tenho uma flauta doce. E eu castanholas. Aí a mina pega a castanhola. O carinha pega a flauta doce. O menininho pega a escaleta. E as crianças começam a tocar em harmonia no parque de crianças ali, né? Parece uma pintura. Fala o Arima Kousei. Enquanto observa essa cena. Que é duas escaletas. Uma flauta e uma castanhola. Os músicos de Brahman. Brahman. Isso é tipo uma pintura de Brahman, né? E aí eles estão tocando lá em cima da estrutura de parquinho do Japão. As cócegas. E ah, os pombos vieram. Os pombos vão através dessa música. Vão atrás deles. Os pombos vieram. Tem o pão de merenda pra vocês. Pão de merenda. Pão de merenda da menininha ali. Aí os pombos e um vento violento sopra e o chapéu do menino voa. Click. Então a foto é tirada do celular. Ha, ha, ha. É o vento da primavera, falam os moleques. Meu boné, o outro fala. Enquanto essa saia da mocinha aqui, que estava tocando escaleta, ela fala que a minha saia levantou um pouquinho, né? E ela olha pra quem tirou a foto, que é o Kosei, com a camerazinha do celular dele tirando foto, assim. Ele com a carinha vermelha, assim, com a camerazinha tirando foto. E aí ele olha, ela olha pra ele, ela olha pra ele, ele olha pra ela. E ela pega, assim, ele com a câmera na mão. É... Ah, você tá tirando foto de mim. Ela joga escaleta na cara dele. Ei, 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 que ah, não sei o que lá. Minha escaleta, fala a menina, que ela jogou a escaleta da menina, nem era dela a escaleta. Ela começa a pegar a escaleta e girar, assim. Ah, não sei o que lá. Sinto muito, sinto muito. A minha também, a minha também. Pegou a outra escaleta também e começou a brincar com a escaleta dos meninos e bater no Kosei. Idiota, idiota. Agora eu não posso mais me casar. Acho que ela pensa que ele viu a calcinha dela quando o vento soprou. Ela tirou a calça e tava lá de shorts, né? Shorts não, de saia, né? Aquelas saias japonesas curtas, né? Agora eu não posso mais me casar. Ele fala, foi pura coincidência. Minhas leggings, fala ela. Não use instrumentos musicais como armas, fala ele. As leggings e a calça dela que ela tinha tirado antes. Imperdoável, fala ela. Paparazzo. Pervertido. Que? Fala ele. Eu disse que foi coincidência. Quem ia querer uma foto sua? Fala ele. Minha flauta. É, enquanto ela joga a flauta nele também. Mentiroso. Qual é? Qual é o quê? Ah, eles brigando lá. Aí vem a amiga do Kosei. Esqueci o nome dela já. No ponto de encontro, né? Porque ela tinha marcado o coelho ali. A coisa tá animada ali, fala ela. Ô, Tsubaki. Essa garota é bonita mesmo, fala o amigo dela. Era a voz do Kosei, pensa a menina aqui. Não dá pra usar a opinião de menina como base. Sabe como é. Não dá pra usar a opinião de menina como base. Sabe como é, né? Ele tá perguntando, essa garota é bonita mesmo? É legal essa garota? É que ele tá entrando num encontro às cegas com a menina, né? Olha uma loirinha aqui. Ele é o amigo do Kosei, futebolista, jogador de futebol, que tá num encontro às cegas com essa menina. Enquanto o Kosei tá fazendo o papel de suporte pra amiga dele não virar vela, não ficar de vela, e ir no encontro dela com o amigo futebolista dele. E ela meio que, ah, eu gosto do amigo futebolista e tal, tal. Gosto, né? Entre aspas. Esse mangá é complicado esse negócio. Se gostar, não gostar dos outros. Aí ele perguntando, é... Não dá pra usar a opinião de menina como base, sabe como é? Aí ela chega e fala, ah, Kao-chan, Tsubaki-chan. Essa aqui é a Kao-chan. Kaori, né? Kaori-chan, lembra o nome dela. Tsubaki-chan é a menina esportista com o amigo futebolista aqui do Arima Kosei. E ela lá, sorrindo, enquanto tem as flotas doces no pescoço do Kosei, enforcando ele e torturando ele por causa dele ter visto a calcinha dela. Aí, os pombos gritando ali. E a Tsubaki fala, como eu ia dizendo, esta é minha colega de sala. E ela fala, Kaori Miyazono. E ela apresenta a Kaori. Muito prazer, fala Kaori. E este era Iota Watari. Prazer, fala Watari. Não parece, mas ele é capitão do time de futebol da escola. Que gracinha. Boa Tsubaki, pensa mentalmente o Atari olhando pra Kaori, porque a Kaori é muito bonitinha. Que mudança rápida, hein? Pensa o Kosei, enquanto vê a Kaori toda. Ah, imagina! Me sinto idiota por tê-la admirado. Que mudança rápida, hein? Me sinto idiota por tê-la admirado. Pensa o Kosei. Admirado dela tocando o instrumento, né? E aí, terminando. Ah, não que importe, mas esse aqui é o amigo A. Contando pro Kosei. E acaba a história aqui, porque acabou o tempo. Isso aí, pessoas. Acabou um pouquinho da nossa história de Lie on April. Mentira de abril. Enquanto a Tsubaki aponta pro Kosei falando que ele é o amigo A. O amigo A no sentido de o vela. O ajudante. Né? Da situação. E é isso, pessoas. Deixa eu coisar aqui as coisas. Um negócio aqui. Obrigado pela presença. Espero que tenha sido uma boa leitura. Ou uma boa apreciação da leitura do obra aqui. O Shinjuku. E um pouquinho de Lie on April por... Enfim, por parra no fim da aula, né? Até a semana que vem, galera. E falou-se. Agora eu vou pra planta de dúvidas da turma lá, tá bom? Falou-se aí.